Já teve noites, pastores, que eu já fui para o meu quarto angustiado e chorar, porque pregadores, eu sei, eu sei, não era ninguém que vinha me dizer, Teve um pregador que saiu do motel, ligou para mim e disse, eu sei que você é crente, eu preciso contar algo para você, Quando eu cheguei, pegou o celular, me mostrou uma foto de uma missionária, nua, quem está me ouvindo, diga amém, Aí ele disse, passei a noite com ela num motel, botei a cabeça dele no meu ombro, disse, pastor, eu não aguento mais essa vida, eu prego, mas não consigo sair da prostituição, Parece que Deus faz esse negócio para afligir a gente, parece que o diabo usa essas pessoas para afrontar a gente, E o pregador com carro bom, com casa boa, veste bem e eu numa prova lascada, chorei com ele, orei por ele, disse, meu filho, se levante, Deus tem algo melhor para a sua vida, Mas depois eu fui para o meu quarto dizer, Deus, porque com tantos pastores, tantos pregadores, ele veio logo para mim, Senhor, eu estou aqui atribuado, Porque eu sou crente, porque eu sou crente, porque ando justo, ando reto e minha vida não vai para frente financeiramente, e até ele flui, Deus disse para mim, você prefere ter a minha presença ou ter o que ele tem? Quando você prega, eu curo, e quando ele prega, eu não curo, quando você prega, eu alegro e renovo a força do meu povo, quando ele prega, eu não estou nem presente no ambiente, meu filho, Se Deus, então eu prefiro a tua presença, eu tive mil motivos, para ser igual a muitos, eu, mas eu resolvi fazer a diferença, E eu não sou pastor religioso, eu malho, eu vou para a praia, gosto de piscina, gosto de shopping, de cinema, mas sou crente, Porque há um tempo determinado, agora tem pastor que, meu Deus, isso aí é pecado, varão, é? Diga para alguém do teu lado, Deus vai mostrar quem é e quem não é, se você descer para buscar a presença dele, Porque quem te vê assim, não sabe o preço que tu paga, quem te vê assim, não sabe o preço que tu paga, quem te vê assim, não sabe a luta que tu passa, só quer julgar pela aparência, Mas nesta noite o teu altar vai se ajeitar, tu vai orar, e o meu Deus vai mandar, fogo no altar, fogo no altar, Meu Deus vai responder, e você vai se alegrar, vão ter que ver, vão ter que contemplar, que Deus é contigo aqui neste lugar, Ai meu Deus, levante a mão que eu vou profetizar, a feiticeira vai se atrapalhar, a magumeira vai ter que contemplar, Que é Deus na tua terra, que é Deus na tua vida, que é Deus na tua casa, levante a mão e abre a boca pra adorar, E cada glória que tu dá, é um demônio que cai, cada glória que tu dá, é um demônio que cai, Levante a mão e dê glória, pra teu pai, cada glória que tu dá, é um demônio que cai, Cada glória que tu dá, é um demônio que cai, cada glória que tu dá, é um demônio que cai, Abre a boca e dê glória, pra tua pai, levante a mão pro céu para dizer, Emmanuel, ele é guerreiro do céu, Emmanuel, ele é guerreiro do céu, Emmanuel, Eu levantei a mão pro céu para dizer, Emmanuel, Emmanuel, ele é guerreiro, é, Emmanuel, 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 levante a mão e dê glória pra Jesus, levante a mão e dê glória, E dê glória, e dê glória, e dê glória, é pra marchar, é pra marchar, tu não pode parar, Tu não pode parar, já vai contar contigo nessa caminhada, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem. Estanta o teu vaso, deixa Deus derramar, fazer de lá...